Então, vamos lá, ó. A primeira notinha aí começa na terceira linha, que é o Si, certo? Si. Então, vamos lá. Então, o primeiro é o Si. Si, Dó. Sobe o degrau. Isso, Dó. E agora subiu pra quarta linha, lembra? Quarta linha, que é com registro. Daí vai pro Ré, né? Isso, certo? Ó, Si, Dó e é o Ré, com registro, certo? Certo. Daí, na sequência, de novo, o Si, né? Mi, Dó. Dó, subindo agora. Ré. Ré. Mi. Mi. Fá. Fá. Sustenando. Isso. Sol. Sol. E Sol de novo. Show! Show, Sol. Depois, continuando, depois desse Sol, o que vem? Vai descer a uma listadinha. Sol, Ré. Não. Lá? Isso, ó. Quer ver? Uma coisa que é legal pra você visualizar e ajudar é fazendo junto com a digitação. Tá aqui, não tá? No Sol. Aham. Sabe que me confundo aqui, né? Porque eu olho aqui pra cá, meu computador. É, a gente tem que ir pra cá, a gente tem aqui. Tem que ir pra cá. Só que pra mim, é pra... Então eu vou... Ixi, ó. Você tá sai. Agora eu vou... Tá certo. Ó. Então tá aqui o Sol, não tá? Com registro. Aham. Então, lá na partitura, vai descer a nota, um degrau. Então você sabe que o dedo tem que descer um degrau, vem pro Fá sustenido. Ah. Então fica mais fácil, né? Pra gente entender na partitura. Tá no Sol. Entendi. Desceu uma bolinha, né? Desceu pro Fá sustenido, daí desceu de novo pro Mi e desceu de novo mais um degrau, vem pro Ré, né? Legal. Então o sax até ajuda nesse processo, né? É, desce na partitura e desce no dedo de gado, né? Isso, legal. Ô, Lorena, nossa, tá show de bola. Olha, assim, primeira vez, né, que a gente tá lendo uma partitura. É, desce no dedo de gado.